Então, onde é que eu coloco essa caixa? Vamos tentar responder essa pergunta pensando em algumas situações que a gente encontra no nosso dia a dia. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre uma coisa que chama relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído é basicamente uma característica de qualquer equipamento eletrônico que qualquer equipamento eletrônico que você liga na tomada e ligou, ele já era um ruído. E, como eu costumo dizer nos nossos cursos presenciais, os equipamentos mais legais geram menos ruído e os equipamentos menos legais geram mais ruído. Mas hoje eu não quero falar da relação sinal-ruído do equipamento, não, porque mesmo os equipamentos mais acessíveis que a gente usa hoje em dia, eles têm uma relação sinal-ruído mais do que suficiente para a gente fazer nossos shows. A relação sinal-ruído que eu quero falar hoje é uma relação entre o programa que a gente vai tocar numa sala, que pode ser um show musical, pode ser uma palestra, pode ser uma peça de teatro, pode ser qualquer coisa. O programa que a gente quer amplificar, vamos pensar assim. E o ruído. O ruído, no nosso caso, vai ser tudo aquilo que a gente não quer amplificar. Então, a gente vai ter na nossa sala um piso de ruído da sala, por exemplo. O piso de ruído da sala pode ser vazamento de um carro passando, de um ônibus, alguém usando uma máquina para furar alguma coisa. Então, tem vários tipos de ruído numa sala. E um ruído que é muito característico para a gente, eu já tive alguns problemas com isso, são ruídos, por exemplo, de ar-condicionado, de ventiladores. Às vezes, as pessoas colocam aqueles ventiladores que cospem aguinha. Não sei se vocês já viram. É redondo, geralmente eles são redondos, né? É, um ventilador redondão com aquela hélice que, se botar num, sei lá, num Cessna vai decolar o avião e aquela aguinha ali na frente. E aí são dois problemas, né? A aguinha mudando a temperatura, mas isso a gente fala em outro momento, e aquela hélice gerando aquele ruído. E agora imagina uma sala como essa aí, com esses ventiladores aí, seis ventiladores de cada lado. Isso é um inferno. Isso é total inferno. A gente precisa, quando a gente pega, faz nosso desenho de sistema, a gente tem que levar em consideração esse negócio aí. Por que a gente precisa levar em consideração isso aí? Porque isso vai ser uma interferência na hora que o som estiver tocando. E que o programa estiver tocando lá, enfim, aquele programa que a gente já combinou o que vai ser. E muitas vezes, isso já aconteceu comigo algumas vezes, na hora que a gente passa som, ele está desligado. E aí, na hora que o show vai começar, ele está ligado. Porque ele precisa refrigerar, refrigerar, entre aspas, né? Precisa molhar as pessoas. Precisa molhar, é. Precisa molhar as pessoas. E aí, assim, isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu não percebi que o ventilador estava lá, passei som felizão, e aí vai para o hotel, né? Quando dá tempo, e volta. Quando você volta, está aquele negócio, aquele ruído horroroso na sala inteira, você pensa, como é que eu vou fazer esse show, né, gente? E quando a gente faz um desenho, por exemplo, está aí a mesma sala, e aí eu fui lá e coloquei um PA lá, do jeito que eu achei que tinha que ser. Esse espaço aí tem 60 metros, a linha azul, né? Que está ali, o pé da linha azul. Depois a gente vai ver porquê. Mas a sala seria essa linha azul aí, é 60 por alguma coisa, 60 por 40, alguma coisa assim. E aí está lá o PA, olhando de lado, o PA está assim. Então, o PA não está apontado para o último ouvinte, como vocês podem ver lá. Esse PA está otimizado para tocar aí perto de 40 metros, 40 e poucos. Apesar de ter caixa apontada lá para 50 e tantos metros, ele não vai tocar lá, né? Porque tem a coisa do lóbulo, e todas essas coisas que a gente já falou em outras lives. O PA não vai tocar bem até 60 metros, porque não está apontado para lá. É um PA com 12 caixas, se não me engano, que é o padrão nacional de PA grande, né? A gente nunca tem um PA com mais do que 12 caixas, mesmo o lugar tendo 60 metros de profundidade. E o resultado desse PA, apontado do jeito que ele está, é isso aqui. Cada cor, cada mudança de cor aí representa 3 dB de diferença. Então, esse laranja mais escuro aqui, dá para ver o ponteirinho do meu mouse aí? Dá, dá sim. Ou eu desenho em cima, igual o Gilson pediu? Não, dá para ver o ponteirinho, mas se você quiser desenhar, fica à vontade. Aqui é o ponto que tem mais pressão sonora, aqui tem 3 dB a menos, e aqui menos 3 ainda. Então, se a gente considerar que a gente quer uma diferença máxima de mais ou menos 3 dBs dentro de uma sala, a gente vai ver que todo lugar que está fora desse verde mais clarinho aqui, esse verde mais escuro, esse azul claro, esse azul escuro, isso aqui está fora do nosso target, está fora do nosso objetivo. Então, aqui a gente já tem pouco som, nessa região aqui. Mas daqui para frente, teoricamente, a gente tem uma pressão sonora que é homogênea. Não sei se é suficiente, mas é homogênea. E é importante a gente notar, desculpa se eu estiver sendo um pouquinho básico demais, é que esse gráfico aqui, que é um gráfico de cores, ele não está me mostrando quanto de pressão sonora eu tenho. Ele está me mostrando a diferença de pressão. Então, pode ser que aqui, no lugar que eu estou dizendo que tem mais pressão sonora, eu tenho 120 dB, ou posso ter 60 dB SPL. Não importa. A questão é que se eu tiver 120 aqui, aqui eu tenho 117, e aqui eu tenho 114. Então, cada vez que muda de cor, são 3 dBs a menos. Quando a gente olha para isso aqui, a gente pensa, ok, eu tenho uma cobertura homogênea até aqui, mais ou menos. Deve ser meio 40 metros. Vamos sobrepor essa figura com o PA montado de lado para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Olha aqui. Apesar de ter caixa apontada para cá, a pressão sonora que eu tenho aqui não é legal. Eu tenho 6 dBs a menos do que o mínimo que eu deveria ter. pensando em quê? Na tolerância máxima que a gente pode ter em uma cobertura de uma sala. Sempre que a gente vai fazer um desenho de sistema, a gente tem que pensar qual é a tolerância máxima que eu posso ter? Mais ou menos 3 dBs. Isso quer dizer o quê? Que o cara que ouve menos pressão sonora ouve 6 dBs a menos do que o cara que ouve a pressão sonora máxima do sistema. E aí, o que está acontecendo aqui? Quem está nessa área verde mais clara aqui é quem está ouvindo menos. Essas pessoas que estão aqui estão ouvindo 6 dBs a mais do que essa pessoa que está aqui. E é o máximo aceitável. Só que, quando eu coloco, quando eu ligo os ventiladores, eu vou perceber que eu tenho muita interferência dos ventiladores. Principalmente aqui atrás. Olha aqui. Tudo isso aqui é muita interferência. Então, às vezes, você pensa mas essa pessoa que está aqui está ouvindo 3 dBs a menos só do que essa pessoa que está aqui. Só que ela tem 3 dBs a menos, mas ela tem muito ventilador aqui. Então, essa tolerância de mais ou menos 3 dBs, a gente tem que ter muito cuidado com ela porque isso é uma tolerância que a gente pode assumir numa sala que é relativamente silenciosa. É uma relação sinal-ruído que seja boa para a gente trabalhar. Quando a gente não tem uma relação sinal-ruído tão boa assim, a gente tem que diminuir a nossa tolerância, pelo menos na hora de fazer o desenho. Até porque, quando a gente faz esse desenho aí, como esse que está feito aí, assim, a gente não leva em consideração as características acústicas da sala, que podem ser outro problema. daqui a pouco a gente fala deles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz nossos desenhos de pensar, puxa, se isso aqui, se esse verdinho mais escuro estivesse aqui atrás, ia ser ótimo, porque era só uma pequena parcela ali atrás de pessoas que estão vindo fora da tolerância. Não. Por quê? Porque eu tenho muito ruído aqui causado por esses ventiladores, que é a coisa do nosso exemplo. Pode ser qualquer outra coisa, qualquer outra fonte de ruído, que, de novo, é uma fonte que a gente não quer amplificar. Qualquer coisa que a gente não queira amplificar e que gere ruído é uma coisa que vai interferir na nossa audição, na audição do público que está ali querendo ver aquela peça que o Breda fez com tanto cuidado e, enfim, o desenho não está bonitão. Obrigado. 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 Obrigado.